Salve, salve galera do bem, é isso mesmo, agora nós vamos falar sobre mercado de trabalho pra você baladeiro, baladeira de plantão que ainda não definiu o que pretende fazer da carreira profissional por isso eu vou conversar agora com Marcelo Loschiavo, diretor de marketing do DRC Centro de Treinamento Especializado em Computação Gráfica um dos apoiadores do Curta Santos que começa agora na terça-feira e nós vamos falar sobre esse mercado, inclusive animação em 3D começou a revolucionar aí o estilo há cerca de 15 anos, está bombando no cinema filmes com a versão em 3D e o Marcelo, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso, não é Marcelo? Boa noite, querida Boa noite, Gabi E aí, então fala pra gente, tem crescido mesmo esse mercado e tá faltando profissional? Tá faltando muito profissional nessa área, Gabi, muito profissional Só pra você ter uma ideia, nós temos uma expectativa, hoje já existe um teste na área de web de mais de 200 mil profissionais, empresas que procuram profissionais na área de web e não encontram profissionais especializados E muitas vezes não é na universidade que você aprende a desenvolver esse talento, são cursos específicos, não é? Exatamente, porque na universidade, Gabi, você aprende o conceito de uma coisa Então assim, se eu fizer um exemplo rapidinho aqui, você na universidade, você vai aprender qual é o conceito de uma logomarca, como construir uma logomarca pro seu cliente Mas a ferramenta que faz a logomarca, por exemplo, no caso do Illustrator essa ferramenta você aprende um software mesmo E essa é a maior porta de entrada de um profissional no mercado de trabalho Por quê? Porque hoje você forma um profissional na área de publicidade, um diretor de arte Esse aluno que sai de uma faculdade, ele vai ser um diretor de arte? É claro que não, ele não vai ser diretor de arte Ele vai ter que entrar como assistente, como auxiliar na área de arte pra um dia se tornar o diretor E qual é a melhor porta de entrada? A parte técnica É justamente o domínio sobre o software que vai fazer com que ele entre numa agência de publicidade E amanhã ele vai poder ser esse diretor de arte no qual ele se formou Tem que aprimorar num curso de especialização Exatamente, das ferramentas, dos softwares Porque hoje a carência do mercado é um profissional que conhece o software muito bem Pra que ele possa executar o que a direção de arte está pedindo Tá dada aí a dica então, é um mercado promissor, Marcelo Pra quem quiser mais informações sobre os cursos que você oferece, deixa aí seu contato Queria deixar dois contatos, primeiro o site do DRC é www.drc.com.br E nós temos um site onde os alunos publicam trabalhos E as empresas, tem mais de 1.500 empresas cadastradas Elas vão lá e buscam esses profissionais As empresas que estão me ouvindo agora, se precisar de profissionais de computação gráfica Vão achar nesse portal, que é www.espaçoaluno.com.br Muito obrigada Marcelo Loschiavo, diretor de marketing do DRC Centro de Treinamento Especializado em Computação Gráfica Que é mais um apoiador aí do Curta Santos Muito obrigada Marcelo Obrigado você Gabi, um abraço